A Andressa Suíta, mulher de Gustavo Lima, mostrou os filhos participando de quê? Era um rali? Era um rali, gente. Olha a idade dessas crianças já dirigindo, olha só, gente, que coisa mais indoção. Ô povo bonito. Ô povo bonito, ô família bonita, né? Todo mundo. Pode até colocar o vídeo aí na tela, enquanto a gente tá falando pra vocês. Vocês estão vendo aí os meninos, olha. Eles dirigindo, Nicole e Samuel, que tem três anos, Gabriel com quatro. Tem nem carteira de motorista, né, meu povo? Tão novinho ainda. Mas, ó, já estão dirigindo esse carro aí, sabe quantos? Quanto? Vinte e quatro mil reais, cada um, cada carrinho desse aí, é um bugzinho, né? E aí a Andressa Suíta, ela compartilhou esse vídeo nas redes sociais e todo mundo ficou falando justamente isso. Gente do céu, os meninos, três anos, quatro anos, já estão aí filocentando. E tem uma pista na mansão deles, né? Que essa pista aí para os bugs só fica bem na mansão deles. Eles estavam lá fazendo aquele rali. E a Andressa, como toda mãe, orgulhosa. Ó, orgulhosa, da habilidade. Tá bom, né? A habilidade dessas crianças. Gabriel e Samuel, esses bugs, eles são equipados, tá, gente? Que fique claro aqui antes de falar. Ai, que irresponsável e tal. São equipados para esse tipo de esporte. Então, eles estavam ali com a segurança. Pelo menos é o que eu espero. Estavam com o capacete? Olha aqui, aqui a gente... Eu acho que não, Nicole. Não tá não, não tá não. Eu acho que não também. Cara, eu esperava sinceramente que eles tivessem. Depois dessa, eu vou estar embora. Vamos para o outro caso.